O que é isso? Oi pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, primeiramente vou começar me apresentando, eu sou o Edson Tessin Fernando, tenho dois anos, estudo comunicação social na FRJ, sou do Rio de Janeiro, era para ter me formado já há três períodos, mas a pandemia deu ali uma letra que é dada, já estou ali na carta final do PCC. Bom, meu nome é Otávio, Otávio Gomes, eu sou mineiro, inserido aqui em Minas Gerais, estudo na Universidade Federal de Sosa, UFD, faço ciência da computação e trabalho no DTS em Rio desde o ano passado, já venho trabalhando em projetos para conversar com vocês, o empregador, desde o começo. Eu trabalho no DTS em Rio também há três anos, entrei como estagiário, agora a gente é pesquisador, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o nosso robôzinho favorito, o PegaPost. E aí falando rapidamente sobre a missão do ITS, o ITS é um estudo de tecnologia e sociedade que busca segurar que o Brasil e o global respondam de maneira criativa e apropriada às oportunidades fornecidas pela tecnologia na era digital, e principalmente explorar os principais benefícios para que eles sejam novamente compartilhados pela sociedade, né? E aí entrando ali no assunto do workshop, que é a desinformação, a automação, a gente sabe que a desinformação, de certa forma, teve uma grande relevância aí na última década, se transformando, se transformando em uma peça principalmente central ali num jogo político, né? Então, esse debate hoje não vai incluir só as famosas notícias falsas, propriamente ditas, mas também explorar ali os diferentes caminhos e os agentes envolvidos também para que esse conteúdo inautêntico não se torne parte da conversa das pessoas ali nas redes sociais. E aí falando rapidamente sobre a estrutura do workshop, primeiro a gente vai definir alguns conceitos que são importantes, mas que vocês provavelmente já devem saber ali, já devem falar um pouco internalizados, por uma osmose de uso mesmo das plataformas digitais, mas eles são importantes para a gente colocar uma base ali no tema. E aí eu vou passar bem rapidinho para essa parte, depois eu passo para o Otávio entrar nas formas de detecção, né? De automação nas redes, ele vai falar um pouco sobre o Pegabot, sobre os elementos técnicos e a desinformação de fato. Depois a gente vai falar sobre o nosso fluxo de análise, falar um pouquinho sobre possibilidades de narrativas, e dar ali alguns exemplos de matérias que já saíram utilizando o Pegabot. E depois o Otávio vai ensinar a rodar a ferramenta de análise em lote do Pegabot, para vocês conseguirem ampliar realmente a análise, não só analisar um perfil de cada vez. E aí, começando. Bom, os trolls, o que são os trolls, né? Os trolls, eles nascem na internet, eles se materializam ali na forma como as pessoas lidam com o comportamento que está associado à cultura de fregar peças e pegadinhas na internet. Então, vocês provavelmente já devem ter visto uma trollagem clássica da internet, que se você apagar a pasta System32, seu Windows, seu sistema fica muito mais rápido. Não façam isso. Não façam isso. E uma frase também muito conhecida, não sei se vocês já conheceram, já chuparam ela em algum momento, é não elimine os trolls, que é justamente não colocar linha na fogueira para que esse comportamento seja ampliado, né? E aí, dando um spoiler, isso também funciona para os bots. E aí, falando sobre os haters, né? Os haters são pessoas que espalham aí ódio gratuito na internet, distribuem ódio sem pensar ali nas consequências. Então, de um modo geral, essas pessoas, na maioria das vezes, estão ali nos seus lares, no conforto de suas casas, muitas das vezes, utilizando a facilidade que a internet proporciona a gente para poder criar novos canais de comunicação, utilizar as plataformas para poder espalhar esse ódio sem necessariamente precisarem se identificar, né? Então, e uma coisa muito importante de destacar nos haters é que aqui a dinâmica mudou um pouco com o passado tempo. Se antes os haters aconteciam esse fenômeno, porque seria um para um, hoje em dia, a gente vê que é um grupo organizado, né? São grupos organizados de haters atacando, por exemplo, uma instituição, um movimento, basicamente aquilo que esse grupo de pessoas não conforme. E aí, agora a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos sobre o ecossistema de bots, né? O que são os bots? Nada mais, nada menos do que são programas de computador, que são códigos implementados ali através de linguagem de programação, ou seja, tem um programador, uma programadora ali por trás com algum objetivo para poder realizar algum tipo de tarefa automatizada, né? E aí, por que as pessoas criam uns bots? E aí eu posso listar um milhão de motivos. Existem bots cívicos, bots de fiscalização de contas públicas, toda vez que essa automação detecta, por exemplo, alguma movimentação estranha em documentos, por exemplo, do governo. Existem chatbots de empresas, bots feministas, mas aqui para esse contexto do workshop, a gente vai utilizar como recorte bots de plataformas digitais, bots de redes sociais, como o Twitter, o Facebook, por exemplo. E aí, diferente da gente, né? Os robôs, eles não ficam entediados, eles não se cansam. Eu, por exemplo, ontem acordei quatro horas da manhã para poder vir para cá, para o Coda, e no final do dia eu já fui super cansado, já precisava fazer algumas coisas de trabalho também e não consegui. Nesse caso, os bots, eles têm essa possibilidade. Então, se antes, por exemplo, também eu demorava duas horas para realizar um tipo de tarefa, se um programador fazer um script, fazer um bot para poder fazer essa tarefa de forma automatizada, provavelmente ele vai ter uma redução grande também ali no tempo. E aí, falando um pouquinho sobre a atuação de bots, né? Por que eles se inserem dentro desse contexto de redes sociais, como eu falei anteriormente, né? O primeiro, principal motivo é a viralização de conteúdo. E aí, se você está familiarizado com a internet, você provavelmente sabe que os conteúdos virais têm mais chance de serem expandidos ali na rede, de espalhar conteúdos na rede. Isso porque é a forma como os algoritmos funcionam, é a forma como as plataformas funcionam, é a forma como os usuários ali se comportam também, interagindo com conteúdos virais. E aí, por que esses bots, né, se inserem dentro desse contexto para poder viralizar conteúdo? Basicamente, porque eles querem que esse conteúdo seja direcionado a grupos específicos, para que possam alcançar mais pessoas e tentar, de certa forma, fakear um comportamento que é orgânico, que é autêntico. Um exemplo disso é o branding topic do Twitter. O Twitter, por exemplo, ele elenca ali os assuntos mais comentados do momento e mostra isso para a gente, né? Então, quando a gente vê uma hashtag que está sendo muito comentada ali na rede, a gente tem a sensação que essa hashtag está sendo comentada por muitas pessoas, quando, na verdade, não necessariamente é uma relação direta, sim. E o segundo maior motivo pelo qual esses bots são utilizados são para ataques, né? Ataques coordenados. Os famosos, aí, linchamentos virtuais, né? E essa utilização para ataques está muito relacionada com a liberdade de expressão, porque se um bot entra num perfil, por exemplo, ou começa a comentar ali nas postagens, me atacando ou me mandando mensagens diretas, ele vai fazer com que eu me sinta, de certa forma, ofendido, tentar me escalar de alguma forma. Então, isso é uma violação, né? De certa forma, ali da liberdade de expressão nas redes. E por isso é muito importante que a gente esteja consciente sobre esse tipo de ataque. E aí, falando sobre os ciborgues, né? Os ciborgues, de uma forma geral, são pontas, perfis que utilizam tanto do conteúdo orgânico como do conteúdo não orgânico. Conteúdo utilizado, programado ali para ser feito de forma automatizada. E aí, dando um exemplo, já um spoiler, que o Otávio vai falar mais para frente, o próprio perfil do Pegabot no Twitter, ele é um ciborgue. Ele tem um bot ali que responde de forma automatizada as solicitações de vocês para poder saber se outro perfil é um novo bot. Mas ele também tem uma pessoa por trás, que no caso sou eu, controlando e postando conteúdos ali diariamente. E aí vem a pergunta de milhão, né? Automação. Ela, na verdade, é a grande vilã. E aí a automação é uma coisa que está ligada ali com um aumento da capacidade, com a produtividade, né? De realizar uma tarefa. Ou seja, se, por exemplo, eu tiver que entrar em 500 perfis e comentar 500 vezes, eu vou gastar um tempo muito maior do que um script faria. Então, quando a gente pensa em automação sendo a vilã, a gente pensa principalmente em comportamento e não tem que o coordenado. É um termo que a academia gosta bastante de utilizar quando esses botes não são assumidos, né? E, de certa forma, quando eles tentam manipular o debate público com um fim coordenado e estratégico onde essas contas não são tanto assumidas como botes, mas eles tentam fakear esse comportamento como orgânico, como sendo de um nome. E aí... Eu gosto... que detectar botes não é uma receita de bolo porque a gente continua aprendendo o que são os botes. E esse é o principal motivo pelo qual a gente gosta de diferenciar, né? O que são as pessoas realmente e o que são os botes. Porque os usuários, eles têm diferentes tipos ali de comportamentos nas redes. O comportamento de um usuário brasileiro, por exemplo, é muito diferente do comportamento de um usuário norte-americano. estadunidense. Então, os botes, dentro ali desse contexto, utilizado e não sendo reconhecidos propriamente como uns robôs, eles tentam mascarar e imitar comportamentos que as pessoas realizam dentro das próprias redes. E esse comportamento está sempre sendo aprimorado. Então, é realmente uma coisa ali de gato e rato. e isso dificulta bastante a gente separar, né? O que são os botes e o que são as pessoas realmente reais. E aí, eles são a parte do Otávio logo em seguida. E aí, como eu falei, uma das formas que a gente utiliza para a detecção de botes na internet é o comportamento inautêntico automatizado, esse conceito que a academia gosta. e isso é o mais conhecido, mais utilizado pela literatura, pelas metodologias, justamente porque a gente consegue entender o comportamento por trás ali daquela ação automatizada. Então, a gente primeiro entende o que é o padrão normal dos usuários, dos usuários como normalmente, como eles se comportam ali nas redes e a partir daí a gente pega aquilo que é anormal, aquilo que foge no padrão. E aí, para um problema tão complexo como a desinformação, é muito difícil a gente utilizar uma bala de prata, né? Uma receita pronta e 100% fechada para poder solucionar todo o problema. Então, a gente acredita muito que cada um dos setores envolvidos ali dentro dessa dinâmica de desinformação, de automação, tem formas de colocar suas capacidades, suas expertise ali para esse combate. Então, a gente acredita muito num olhar multissetorial. E por isso que o Pegabot, nossa ferramenta lá no ITS para detectar a automação, ele foi criado dentro desses eixos multissetoriais. Então, a gente trabalha muito para que esses diversos atores impactados ali dentro desse ecossistema consigam qualificar o debate para o público, que é uma tarefa muito difícil, mas a gente trabalha para que todos esses atores ali envolvidos possam se articular e promover ali um maior entendimento sobre como os bots atuam nas redes sociais. conversos. Bom, gente, vou dar continuidade agora falando um pouquinho sobre os elementos técnicos da desinformação. E, claro, eu vou me basear ali no projeto Pegabot, que é um projeto que ele é desenvolvido para o Twitter, então, as coisas que eu vou falar agora são muito mais relacionadas ao fundo do PNC, mas funciona bem pelo Twitter, porque no Twitter, além de a gente ter uma perícia, que a gente ter acesso aos dados de usuários e também de interações que acontecem, eles são muito mais abertos a esse diálogo do que as plataformas para a gente dar meta, então, por lá a gente consegue ver que tem problema e tentar tratar, então, em outras plataformas a gente não consegue nem ver o problema, porque a gente tem uma limitação de acesso, né? Então, assim, tem problemas na disponibilidade de dados do Twitter, mas já é muito melhor do que outras plataformas. O governo vai ser com o Augusto, e vamos ver, porque agora, né, as coisas vai ter uma perda à volta. Exato. Só o problema. Vamos ver como vai ser, né? Mas, bom, falando um pouquinho do que acontece até aqui, né? A gente estava falando aqui de várias coisas, assim, de um âmbito teórico do que é automação, o que são bots e bots, que ele dá um exemplo prático, né? Esses dois botszinhos aqui, eles estão lá de pé no Twitter, vocês podem procurar, vocês vão achar eles lá. Eu criei esses dois bots lá para o ITS para a gente tentar entender, a gente entrar na cabeça de quem está consumindo o bot. Porque se a gente quer identificar um bot e a gente nem sabe como construir um bot, não faz sentido, né? Então, a gente fez de duas formas diferentes. Esse primeiro botzinho aqui, eu peguei até a minha pesquisa lá da minha universidade, que é ética e computação, coloquei assim, usando a API do Twitter, eu fico escutando tudo que é postado no Twitter e filtrando lá o que ele está falando sobre ética e computação, esses dois termos. Aí retorna muita coisa, tem muita coisa que não faz nem sentido assim. Então, esses dois termos vai do mais nada do nada. Aí passa por um monte de filtro, esses scripts que eu tenho feito em Python, então, passa por um monte de filtro e aí depois, que filtra bastante, o que eu faço? Eu traduzo o texto do tweet, porque muitos tweets com a maioria de vocês são em inglês, traduzo e publico de novo, marcando o tweet original com o texto traduzido em cima. Essa é a tarefa desse bot. É um bot bem mais complexo do que a maioria dos bots, porque a maioria dos bots só recluta, aí eu vou falar um pouquinho do outro. Mas eu quis fazer para mostrar que era possível fazer formas diferentes, criativas de um bot e que esse bot aqui, o próprio PegaBot, não consegue exatamente identificar ele, porque o formato dele é muito diferente. Parece que ele está escrevendo em todas as postagens. se você está escrevendo em todas as postagens, como que você não é humano? Mas é porque ele usa essa jogada de traduzir o texto. Então, é uma forma de automação possível. Só que no caso desse bot, está tudo marcado bonitinho, automatizado. Escrevi que é um Twitter bot, está bem claro que ele é um bot. Então, ele é um bot já atento. Ele foi, inclusive, no começo, como eu estava usando a feita do Twitter, ele estava, às vezes, barrado, porque estava recitando muita coisa. eu tive que ajustar os filtros de alguma vez. Ele foi barrado, ele não conseguia repostar, mas depois eu consegui achar um ajuste que publica muita coisa, publica mais de 100 vídeos por dia, mas ainda passa no filtro do Twitter. E isso porque eu estou usando a feita, então eles têm o controle de acesso, de acesso de postagem. Já aquele segundo botzinho, ele foi construído por fora do Twitter. Então, eu coloquei um botzinho tentando se passar por um ser humano. Eu poderia ter colocado ali uma foto, uma imagem, mas aquilo ali seria um básico do básico. Eu coloquei até um arroba ali para tentar passar por um ser humano, otávio e pessoas. Parece um humano, mas basicamente o que ele faz? Ele é uma aplicação externa, não está usando nada do app do Twitter. Ele faz uma raspagem de webspray, raspagem de páginas. Então, basicamente, ele abre a página do Google, pesquisa por Twitter, entra no Twitter, faz o login, como se fosse um ser humano. E aí, depois que ele faz o login, ele vai na barra de busca do Twitter, pesquisa o termo que eu pedi para ele pesquisar e começa a retwitar e curtir tudo que está ali pela frente. E aí, eu posso estabelecer o limite, posso estabelecer o tempo entre esses retwits, porque se for muito rápido, o Twitter identifica que aquilo é automatizado. Claro, se for assim, se eu deixar o script rodar imediatamente, as coisas, ele vai retwitar um monte de coisa imediato e aí o Twitter vai barrar, né? Mas ali tem técnica, então assim, a cada dois, três segundos, ele espera um tempo assim meio arbitrário e aí ele retwita e aí eu posso colocar e ativar ele no momento que eu quiser para subir o tempo que eu quiser. Então, às vezes, ele não cria conteúdo, né? A gente só retwita, o script todo cria conteúdo. Exato. Exatamente. Esse, e aí ele está por fora da API, né? Porque como eu estou por fora da API, é mais difícil pegar os dados. Eu mostro que não é impossível, né? Mas é mais difícil, então ele só reflete e curte. Reflete e curte. Então, provável que se eu entrar ali na parte de likes, vai ser a mesma quantidade de likes que eu disse isso, porque tudo que ele refletiu, ele curtiu. Então, isso é um dos critérios que a gente usa, eu vou falar mais para frente, para identificar o perfil conectado, né? Ele pega o bot e pega ele, esse é o que ele pega. Porque ele reflita muito. Mas aí tem um detalhe também, quando esse perfil fica muito tempo sem ativar, porque ele é um scriptzinho, esse aqui ele fica rodando de quatro horas. Aquele ali, é só quando eu ativo. Então, seria aquele tipo de bot que, nesse momento aqui, eu quero que reflita um monte de coisas sobre esse tema específico, né? Pode ser um tema editorial, um tema que você quer colocar o povo ali na rede. Ele ativa naquele momento, funciona ali umas duas horas, por exemplo, depois ele pode desativar. Igual isso aí, a última vez que eu ativei, foi começo de setembro, depois ele ficou desativado. Então, às vezes, quando tem muito tempo que ele não foi ativado, ele vai caindo na análise lá de bot. E aí, ele pode sair e não ser considerado o bot, mas porque ele está desativado. E não se ativado. Sim, eu acho que o formato que esse código funciona, não funciona bem ele ficar rodando sem parar, porque na hora que ele busca lá no... Porque ele entra no Twitter, ele faz a busca, né? E aí, se ele pega coisas que ele já retwita e curtiu, o script meio que vai pulando aquela coisa, né? E aí, chega uma hora que o retorno da página do Twitter acaba. Então, você vai pesquisar coisas com o legamento do outro, e o bot não vai retwitá-lo. Entendeu? Pelo formato, eu acho que não dá pra ele ficar em lugar direto. Mas eu não fiz um teste, pode ser que ele ficasse mais tempo funcionando e eu não fiz um texto. Bom, é isso. Dois exemplos. E aí, só falando aqui a forma, né? Primeiro, foi usando o apelho do Twitter, né? Todo mundo, quem quiser, pode entrar lá no Twitter de solicitar essas chaves de acesso. E essas chaves, elas, quando você pede o acesso, você tem que explicar a motivação, o porquê. Mas depois que você ganha o acesso, você tem 10 chaves. Então, com 10 chaves, você pode fazer 10 aplicações diferentes que não necessariamente estão ligados a ação que você justificou lá no começo, né? Então, é um controle mais inesão que eles têm, né? Já a segunda forma ali, que você lê, é uma biblioteca, não sei se a biblioteca é um framework de programação, que permite a gente fazer esse web search, Essa raspagem de páginas, e aí você pode fazer várias coisas, e você só esse tipo de acesso, né? Poderia até, inclusive, não cheguei a fazer esse teste, mas seria possível, em teoria, fazer, então, um bot assim para Facebook, para Instagram, porque você vai estar entrando como se fosse um barco comum, né? Então, a princípio, isso também é possível. Bom, então, agora que eu falei um pouquinho dos bots, né? A gente entrou na cabeça dos programadores de bots, ah, só mais um exemplo aqui, que eu sempre lembro aqui, na aula, que o Transpacor, do AdemLive, teve um botzinho que eu encontrei uma vez, foi bastante interessante, ele durou muito pouco, porque o intermédio barrou ele. Ele ficava comentando, em cada postagem, a mesma mensagem. Só que, ele era engraçado, porque no começo, ele não tinha tantas postagens assim, mas no começo, ele já tinha uma mensagem padrão, que era meio que a favor do Lula. E aí, durante o momento em diante, ele estava postando uma mensagem padrão a favor do Bolsonaro. E eu não entendi muito bem o porquê, acho que não sei se foi um interesse, ou alguma coisa assim, mas ele funcionou meio que um mês, assim, tinha umas postagens, e depois ele saiu do lado, que debarrou ele. Eu lembro que eu vi, e aí, no outro dia, que eu fui comentar com eles, lá no interesse, mostrar, ele já não estava mais no ar, tinha tudo o tempo. Mas era um preview que comentava sempre a mesma mensagem, então, é um outro tipo de bot. E aí, então, falando um pouquinho das ferramentas para a vincção. A ferramenta mais conhecida, acredito, seja o Botometer. O Botometer, ele é uma ferramenta que foi construída lá nos Estados Unidos, ele foi construído antes do Pegabot, e ela se chamava Bot or Not. Então, a princípio, a metodologia deles era, a gente analisa um perfil e te responde se ela é ou não um bot, literalmente, com essas palavras. Só que eles observaram que isso não estava dando muito certo, porque eles incorrigem muitos falsos positivos e falsos negativos, e isso dava problema, porque se você identificar um ser humano e falar com ele, é um bot, mas eu não sou, eu estou aqui. Então, isso gerava alguns atritos. E nessa época, que ele ainda era o Bot or Not, a gente começou a desenvolver o Pegabot, que era o NPS, foi em 2017, 2018, só que a gente já tinha observado que isso era um problema e o Pegabot já foi desenvolvido, então, meio que como uma evolução. Claro que ele foi feito o Pegabot para o contexto brasileiro, isso é a característica primordial, que eu quero mostrar aqui. mas também, ao fazer essa evolução, a gente não falava simplesmente é um bot, não é um bot. A gente dava uma porcentagem, ainda vai entre 0 e 100, porque tem uma margem de interpretação, é preciso olhar aquele dado e não simplesmente falar preto ou branco. Tem um cinza ali no meio que é tudo o que o Redson falou. Tem muitos tipos de perfis ali no meio que a gente pode confundir, às vezes, com a automação na hora de identificar, e isso é um moído, não é um resultado. Mas aí, depois, que a gente já tinha construído o Pegabot, o Botameter atualizou, de Bot.io Arnotto para Botameter, eles até mudaram o nome, no site deles, eles falam que era uma coisa de copyright, que eles não tinham, mas, na verdade, eles mudaram a metodologia inteira, eles davam um sim ou não e passaram a dar um valor entre 0 e 5, nem entre 0 e 100, porque eles falaram assim, não, o nosso resultado não é uma porcentagem, é um valor de ser interpretado com base em outras contas, ficou mais confuso, mas, foi uma evolução da parte deles também, o site deles hoje apresenta uma análise mais detalhada. Só que tem um problema, a gente pegou uma base que a gente tinha, de perfis, que a gente tinha analisado, e a gente passou a análise lá no Botameter, foi um resultado horroroso, foi horroroso. A nossa explicação é porque eles usam análise de texto, e a análise de texto parece ter um peso muito grande no resultado final deles, só que eles fazem análise de texto em inglês, e aí, na hora que a gente põe perfis que são daqui do Brasil, essa parte da análise simplesmente é cortada, e aí, porque eles não tem como analisar, e aí o resultado ficou muito discrepante, alguns perfis que eram automatizados, eles não identificaram, outros que não eram, como o resultado estranho lá na ferramenta. Outras ferramentas que tem, a gente tem o BotSense, também é bem legal, ele tem uma página que é um painel, tem mais informações, ele também tem o mesmo intuito de identificar bots, e esse último aqui, o BotSlayer, penúltimo ali no caso, ele já tinha o objetivo de identificar a coordenação em rede, então eles não queriam identificar só um perfil, mas sim a atuação de perfis em conjunto, só que eu entrei no site esses dias, ele não estava no ar, parece que eles estão fazendo uma atualização para utilizar a nova API do Twitter, que também passou para uma atualização, e aí a nova versão não está no ar, mas eu achei a ferramenta bem interessante, eu vou citar aqui, porque a análise individual de perfil é uma coisa, a análise em rede desse perfil, ou em conjunto, é outra coisa, né? E aí o Pegabot, como eu disse, foi construído para o contexto brasileiro, mas uma coisa que eu queria também mencionar, é que a gente está fazendo uma comparação do Pegabot novo que a gente está realizando agora, e a gente observou que parece haver uma distinção, isso ainda a gente não vai tentar analisar mais, mas parece haver uma distinção entre a forma como os perfis brasileiros funcionam, outros perfis na América Latina funcionam, porque parece que outros usuários, talvez não todos, mas parece que eles têm uma maior chance de retweetar no Twitter do que escrever coisas, a gente escreve um pouco mais, parece que o perfis de outros países, e a gente acabou identificando muitos perfis que são em espanhol como automatizados, mas não porque eles são automatizados, porque na verdade o Pegabot não está tão focado no texto, então o texto não tem tanto peso na América, sabe? E aí a gente começou a pensar outras coisas, parece que eles retweetam mais do que nós, então assim, uma coisa que a gente está observando, mas é interessante também. E aí, a gente está muito quente aqui, não está não? Tem como abaixar aqui um pouquinho? Bom, falando um pouquinho então aí do que a gente oferece, quais dados? essas ferramentas como um todo, elas têm um core de dados que elas utilizam, que são dados utilizados, disponibilizados pela API de Twitter, né? Então a gente tem ali os textos de tweets, que eu coloquei como linguagem, como eu disse, né? Aqueles outros ferramentas usam muito essa análise de texto. A gente tem um problema porque a análise de texto textual, e aí entra até a parte da academia ajudar a gente a análise textual em português, ela não é muito boa ainda, ainda tem mais técnicas desenvolvidas para o inglês do que para o português. Então, por isso a gente não incluiu isso no Pegabolic agora, a gente tentou fazer alguns testes, mas não estava com um resultado muito bom. Então, parece que isso tem um peso maior nas ferramentas em inglês, porque tem técnicas melhores, dados de usuários são muito utilizados, então dados de usuários são dados da conta, então a gente tem ali dados de criação da conta, número de seguidores e de seguidos, aquela descrição que eles colocam lá, o render do usuário, que é o arroba dele, então isso são dados de usuários que também costumam ser interessantes. Análise de hashtags é uma coisa que a gente incluiu agora nesse processo de atualização no Pegabolic, que a gente observa se um perfil não está utilizando hashtags que estão em alta para aparecer, ou se não, tentando se ocupar na onda daquela hashtag. Então, isso é interessante, a gente vem coletando as hashtags que estão em alta e observando assim, enquanto tweets ele está usando, às vezes hashtags que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele está usando simplesmente para aparecer mesmo, porque está em alta aquela hashtag. E um último dado interessante ali é a quantidade de tweets e retweets, porque, como eu já disse, é muito mais fácil um tweet ficar retitando ali automaticamente do que qualquer outra coisa. Mas aí, qual o problema? Eu, como cientista, formando a iniciativa da computação, eu tenho que falar essa questão dos dados. que vocês também são jornalistas, acho que os jornalistas também já falam disso, mas essa análise para a detecção da automação precisa de dados, muitos dados. Só que esses dados, eles já são, eles são limitados em múltiplas camadas. A primeira camada é que o Twitter, na sua constituição, ele tem que fazer uma elaboração ali do que é o usuário. Do que é o usuário, então define quais dados vão definir o usuário. Então, isso seria uma abstração do mundo real para o sistema. E aí, eles já coleta o e-mail, coleta o número de telefone, coleta o seu nome, o nome que você dá, pelo menos. Aí, você tem outros dados que eles colocam na abstração lá, que seria número de seguidores, número de seguidos, número de likes, essas coisas assim, entrariam na abstração de usuário. Outra abstração possível é de um tweet. Ele tem o usuário que fez aquele tweet, tem o texto, aí tem o número de likes, de retweets, de comentários, e aí, dentro ainda tem uma lista de comentários, então, isso é uma abstração, isso foi programado para ser assim. Só que, dessa forma, nessa primeira etapa, você já corta muitos dados do mundo real, você pega uma parte dos dados do mundo real para construir aquele sistema. Depois, o que eles disponibilizam para nós, ainda tem um corte. então, por exemplo, e-mail, trepôs, isso não disponibiliza um dado privado, claro, questão de privacidade, mas também questões de segurança da rede, porque tem dados que se eles divulgassem pelo meio da API, poderia haver mais ainda tentativas de controlar a narrativa da rede, então, eles usam essa justificativa também para a quantidade de dados e quais dados eles disponibilizam. Então, o porém, a gente parte de dados incompletos para analisar movimentos complexos. E aí, o último ponto aqui com relação a isso é que a gente está analisando friamente o Twitter, né? Então, a gente não tem o acesso às outras plataformas que estão ao redor. E aí, por exemplo, os usuários combinaram por meio de um grupo do WhatsApp que todos iam postar a mesma mensagem da mesma forma 100 vezes. Aí, chega lá, você vai analisar friamente a conta, tem 100 vezes a mesma mensagem escrita. Aí você fala assim, ué, por que tem isso aqui? Parece que foi uma automação que fez isso. Mas, às vezes, não, foi só uma coordenação. E aí, como isso aconteceu fora daquela rede, a gente não está informando exatamente o que a gente viu. Aí, falando um pouquinho do Pegabot, a gente tem, então, três interfaces principais, né? Essa é a interface original, era o site, então, esse tipo de informe renda o usuário e ele vai retornar a chance de ele ser automatizado com uma descrição que foi observado, né? Então, esse aqui foi o que foi feito ali em 2017, 2018. Depois, a gente fez o Pegabot Lot. Vou falar um pouco mais sobre o Pegabot mais Lot, né? Mais para frente. Mas, basicamente, a gente passa uma lista de renda aos usuários e ela analisa um por um e aí, depois, a gente consegue fazer uma análise conjunta de todas as análises e isso foi feito depois, acho que foi em 2020, né? E esse ano, a gente liberou a ferramenta do chamado Pegabot lá no Twitter, né? Que é o que o Relson falou, tem uma parte de automação ali no Befuel, justamente para a gente chegar a um usuário estar, para o usuário poder comunicar diretamente com o Pegabot e ali, no próprio Twitter, identificar se o Befuel é automatizado ou não. A gente tem uma limitação de número de postagens ali, mas a gente não chegou a atingir, então, não está funcionando bem, a gente sempre responde rapidinho lá todas as chamadas de análise, né? Aí, acabou que ficou assim, essa ferramenta ela já já publica ali, então, fica público que você pediu para analisar aquele outro perfil, né? Se você não quer fazer isso, o site continua lá, fica ali aqui a nome do nosso análise, né? Bom, aí, falando um pouquinho da estrutura da ferramenta, a interface está ali, aquelas três partes que eu mencionei, a gente tem uma API, essa API faz inquisições lá no API do Twitter, então, a gente passa, aquela interface passa o handle do usuário que vai ser analisado para a API, a API usa esse handle para pedir lá no Twitter, ah, analisar esses dados desse usuário aqui, e aí, coleta todos os dados que a gente precisa e, enfim, está disponível, passa todos esses dados no motor, aí eu vou falar um pouquinho do motor mais para frente, porque aqui, basicamente, eu vou falar, o motor pega esses dados todos para análise, retorna a probabilidade e a API, então, pega esse número e retorna para o front-end ali que vai, então, mostrar esse resultado, né? Da forma que foi. Mas, enfim, aqui é a estrutura, né? De como funciona o pegabot, eu não estou mostrando até porque isso é disponível no GitHub, então, quem quiser acessar qualquer parte dessa ali, que está lá, né? Mas eu tenho que explicar, então, o motor, né? Porque, tá, chega ali no motor, faz alguma mágica e retorna o número. Mas, que mágica, né? A gente tem feito uma parceria com o professor Eduardo Frenk, ele trabalha na Piotrú, ele tem ajudado muito, eu sempre gosto de mencionar o nome do, que é uma pessoa fantástica, e ele vem ajudando a gente nesse desenvolvimento aí das técnicas de machine learning para desenvolver o nosso sistema de análise, né? Então, atualmente a gente usa a técnica chamada Random Forest. Ela é uma técnica simples, bastante conhecida, tem bastante discussão dela na literatura, e a gente escolheu ela, né? Por esses dois motivos, mas também pela sua forma de funcionamento. A gente não queria uma técnica de machine learning que fosse caixa preta, que a gente chama, né? A gente não tem capacidade de identificar os motivos que levaram ela a chegar àquele resultado. a gente queria uma ferramenta que, apesar de ser machine learning, não aprendizado com dados, ela também, fosse possível a gente olhar para ela depois que ela fez a análise e falar, ah, então você deu mais peso nisso aqui. Não, deu mais peso naquilo ali. Então, por esses motivos, a gente escolheu essa técnica, não quer dizer que ela seja a melhor, não seja a única, pelo contrário. Tem muitas outras, mas a gente também começou a limitação, né? então a gente escolheu essa técnica. Bom, aí, só uma coisa que eu quero deixar bem claro nesse slide. Todos esses dados aqui, a gente coleta lá pela feira do Twitter e a gente ou faz algum processamento, no caso desses, dos dados, do tempo, ou a gente coleta os dados brutos e passa por motor. Mas a gente escolheu quais dados passarem por motor, porém o motor que estabelece qual o peso de cada dado ali dentro da análise. Não somos nós que estabelecemos. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, pode parecer que eu estou estabelecendo um peso maior para uma coisa ou outra, mas não sou eu que estou estabelecendo o motor. O primeiro dado ali que tem um peso bastante importante, a gente está até querendo tentar encontrar outras coisas para diluir o peso desse critério único, é o tempo mediano entre os fluidos. Então, a gente sempre coleta os últimos 100 fluidos. e aí a gente olha a diferença temporal de prepostagem de cada um deles, aí dá 10 minutos, 5 minutos, 2 segundos. E aí a gente lista isso tudo e a gente pega o tempo mediano. A gente não pega a média porque ia ser distoante, os extremos não atrapalhar essa média, você pode ficar um dia inteiro sem postar e aí quando calculasse a média ia ficar ruim. Então, a gente pega o tempo mediano e aí desse tempo mediano a gente dá essa informação ali para o motor. O motor estabelece que isso é muito importante na análise dele. E parece para nós, pelo menos assim, quando a gente conversa, analisa por fora, se uma pessoa tem um tempo mediano de 2 segundos, que é um exemplo, o tempo de você ler 100 fluidos e acaba 2 segundos, muito estranho, né? Ao mesmo tempo, se você gastou 10 minutos, ok, parece mais sensável. Um outro dado relevante é o número de retweets, como eu já disse, o número de amigos que tem o peso, esse número de amigos está bem relacionado ali com o número de seguidores, parece que tem alguns perfis automatizados que usam aquele SDV, de cima e de volta. Então, eles vão fazendo uma rede entre si e aí eles têm um alto número de seguidores, mas eles estão seguindo eles mesmos. O tamanho do nome do usuário, o Twitter vive falando que isso não tem muito peso, que o usuário pode definir o nome, o dado ali, o nome dado inicialmente, só um padrão e tal, mas para o nosso motor teve uma importância também. Um outro dado de tempo foi o menor tempo entre os tweets também, apesar de que o tempo mediano está disparado assim na frente, o menor tempo também tem um peso, quase que um segundo é meio estranho. O número dos seguidores, como eu disse, a origem da postagem. A origem da postagem é interessante porque é uma análise que a gente pode fazer olhando o Twitter, né? A gente consegue ver de onde que a pessoa postou aquele tweet dela. Então, se ela postou de um Android, se ela postou de um iOS, iPhone ou da web. A princípio, quando a gente estava conversando, parecia muito mais sensato, um perfil web ser automatizado do que um perfil iPhone, por exemplo. Porque, por que eu teria um iPhone só para ter uma automatização, sempre que eu posso fazer no computador e ter não sei quantas automatizações? Mas, assim, talvez, contradizendo a gente um pouquinho, o que teve mais peso nessa questão da origem da portagem foi o fato de ele ser feito de um iPhone. o que não significa que, por ser de um iPhone, tem mais chance de ser automatizado. Provavelmente, é o universo. Por ser de um iPhone, tem mais chance de ser humano. E aí, isso ajuda o motor a identificar, então, a partir de um ponto de seguimento. Mas, enfim, isso a gente faz uma análise em cima do que a gente observa de como hoje. E, por fim, a quantidade de hashtags também, que eu já mencionei, a gente faz análise dos streaming topics em paralelo com os tweets. Muito importante, eu sempre gosto de parar nesse slide aqui também para ressaltar isso. Todos esses dados, a gente escolheu com base em testes e observação. Então, a gente foi, a gente sempre tinha reuniões, a gente ainda tem reuniões em quase semanais ou quinquenais que a gente comenta sobre esse tema, nesse projeto específico. E a gente sempre falava, mas esse dado aqui estava observando esse perfil e esse outro dado parece interessante, esse outro dado que parece agora não faz mais tão sentido. Então, a gente foi aos poucos construindo esses dados que pareciam ser interessantes ali e colocando eles no motor. Mas eles não significam que eles são os úteis, muito menos que eles são os melhores. Então, a gente está sempre aberto para outras discussões, onde as pessoas pensam em outra coisa e falam assim, mas esse dado que você está usando não é sentido para mim, ou se não, por que você não usa esse dado X, esse dado Y? Isso sempre agrega muito, pode ajudar a gente a identificar melhor esse perfil. Então, se vocês tiverem qualquer problema na cabeça, se quiserem compartilhar, estou muito aberto. e aí eu queria finalizar essa parte, falando que o Pegabot é um projeto open source, está disponível lá no GitHub, eu vou mostrar o GitHub para vocês. E lá a gente tem, então, todas aquelas partes ali que eu mostrei anteriormente, separadas em repositórios, diferentes, você pode pegar, executar, claro, estão trabalhando ali em alguns, alguns são mais complexos do que outros, mas, é bem interessante, a gente trabalha com essa ideia de um projeto open source, a gente até, em setembro agora, a gente fez um hackathon que é bastante legal, a gente dividiu em eixos diferentes, até a Fâmela estava participando também, a gente dividiu em eixos diferentes o hackathon, então, tinha gente que estava programando, tinha gente que estava fazendo a parte de narrativas, teve gente que estava fazendo a parte de pesquisa, então, foi bastante legal o hackathon, e a gente conseguiu agregar diversas contribuições ali no GitHub, a gente está agora estruturando essa comunidade open source, então, quem tiver interesse, é mais bem-vindo também a participar. O que pega a vontade, ele também estruturou o meu GitHub, ele também funciona como um app, e se eu capturo vários tweets do meu interesse, eu posso mandar para vocês, e vocês reforçam. Ele funciona. Eu vou até, a gente vai até comentar isso, é o próximo ponto. Ah, não sei. Não, mas foi lá que você perguntar, porque, lá no INES, a gente segue um grupo, às vezes pesquisadores sempre vão em contato com a gente, e falaram, eu tenho uma lista aqui de pesquisa que lhe fosse analisada. A gente tem um problema, porque, às vezes, a forma como eles passam para a gente o dado, às vezes, foi coletado tem um ano, e eles querem mencionar a lista. Isso fica meio complexo para a gente, porque a gente só coleta o dado que estava agora, né? Então, é uma coisa que tem que ser, assim, mais próxima, de forma a pessoa quer que seja feita a análise, e a gente precisa dar a lista do handle dos usuários, né? Então, a gente só precisa disso, na verdade. Mas, aí eu vou falar até um pouquinho aqui depois, sobre a quantidade que a gente consegue analisar. mas é uma quantidade considerável. Aí, falando um pouquinho do fluxo de análise, a gente tem, então, essa parte de participação com os pesquisadores, que é bastante legal, mas a gente também tem um fluxo interno que a gente sempre está fazendo no nosso relatório, né? Então, o Reddção, principalmente, mas também outras pessoas do lado da equipe, que ficam observando o Twitter por termos e temas que parecem ter surgido assim do nada, ou parecem ter surgido de uma maneira estranha ali na rede, né? Não orgânica. E aí, quando a gente observa isso, a gente pega, então, a gente tem um script de coletas, a gente executa esse script, e a gente, então, pega todos os tweets que falavam sobre aquele tema, né? Pode ser uma hashtag, pode ser um termo específico, ou um grupo de termos, até. E aí, todo mundo que falou sobre aquele tema, a gente faz essa coleta, a gente tem, então, a lista dos usuários que falaram daquele tema nos últimos dias, né? A gente pode saber nesse um tempo, e aí, com essa lista, a gente passa ela no PegaBotLot, lá no PegaBotLot, a gente analisa perfil a perfil, como eu disse, e depois, a gente, então, tem uma geração de relatório. Então, com base nesse CSD, a gente gera o relatório, falando, ah, olha, no tempo, ficou assim, de repente, houve uma explosão, e muitos desses aqui foram automatizados. Então, a gente consegue fazer no relatório assim. Explica, né? A gente vai até mostrar alguns desses tipos que se fez. Isso, legal. Falando, dando dois exemplos de parcerias que a gente fez no ano passado, a primeira foi uma parceria que a gente fez com a RSF para repórteros em fronteiras. A gente analisou hashtags contendo hashtags de ataque à imprensa brasileira em cerca de um período de três meses. Então, hashtags como Globo Lixo, CNN Lixo, entre outras, além de ataques direcionados realmente a jornalistas. A gente coletou meio milhão de tweets contendo esses termos e, a partir da análise do Pegabot, a gente conseguiu identificar que se teve 20% de todos esses tweets, desse meio milhão de tweets, foram feitos por perfis com alta probabilidade de automação. Então, foi uma parceria super importante, super interessante, esses resultados aí, acabou tendo um impacto bem relevante. E um outro dado que a gente acabou encontrando é que a maioria dos ataques diretos a jornalistas foram direcionados a jornalistas mulheres. Inclusive, é um eixo de combate que a gente tem dentro do próprio Pegabot. Ao, vocês apontaram o primeiro ataque e o primeiro de palavras-chave? Isso. É um conjunto de palavras-chave que a gente monitorou ali no Twitter por cerca de três meses. Palavras-chave essas também que tinham ataques direcionados a jornalistas. Se não me engano, entrou hashtag de ataque a Maju Coutinho, por exemplo, foi um dos exemplos que acabou saindo nesse relatório. É uma chave que eu só falava. Isso. Um bot vai ter menos postar quantas vezes essa hashtag precisa analisar? Por exemplo, a uma milhão de tweets. Você tem um número de pontos? Acho que a gente consegue abrir aqui. Provavelmente de bots. Isso. Agora, de cabeça, quantos esses bots postaram ontem esse número serretinho? Eu tenho esse número geral. Quando você fica ali desse 20% de perfis automatizados envolvidos na publicação desses tweets. Mas o quanto você percebeu esse meio milhão de tweets? É, 20%. Foram 20% dos tweets. Não, dois usuários. Então, dois usuários não tem. Tem no relatório. Tem. É, que é o relatório que está lá no site. Quantos serão os usuários próximos? botos. E, para constatar a questão do gênero, vocês usaram o termo do perfil? Ou já, vocês já pensaram se pode ser selecionado o termo do perfil? Ou como foi? Na verdade, a gente acabou encontrando esses ataques direcionados à mulher, justamente, a partir dessa análise mais geral da imprensa, a partir dessas as hashtags semi-lixo, doobo-lixo, a partir dessa análise geral, a gente conseguiu perceber que os ataques direcionados estavam sendo para jornalistas mulheres. É, ele mostrou ali que foram cerca de 95 mil perfis realmente tweetando esses 20% ali de meio milhão de conteúdos na rede. e um outro relatório que a gente compartilhou com jornalistas no ano passado foi um relatório que a gente compartilhou com a Folha, com a Lupa, analisando a ação pró-Bolsonaro às vésperas do 7 de setembro. Na época, o próprio presidente estava ali incentivando muito esses atos antidemocráticos ali na rede para poder realmente tentar furar a bolha e aí a gente a partir de um monitoramento de hashtags e termos foi, se não me engano, a hashtag 7 de setembro vai ser gigante que a gente monitorou, a gente conseguiu identificar que dos 81 mil posts sobre utilizando essa hashtag, 23% de todos esses conteúdos foram postados por perfis com alta probabilidade de automação. É um número bem considerável aí, se a gente arredondar, a gente vai ter ali aproximadamente uma cada quatro postagens sendo feitas por perfis com alta probabilidade de automação, inflando ali esse tema na rede social e fazendo com que as pessoas achem que tenham realmente pessoas verdadeiras falando sobre aquilo, como na verdade são bots. A gente pode ver um pouco dessa do impacto quando a gente, por exemplo, vê as ações nas ruas que tiveram, por exemplo, os comentários na rede foram muito mais intensos e com uma escala muito maior do que as pessoas realmente foram na rua. Então, foi um fator interessante de estar lá também. Só fazer um comentário. Toda vez que a gente disponibiliza um relatório assim, a gente tenta deixar bem claro a questão de que o que é um bot, porque isso acaba gerando muita confusão quando a gente disponibiliza para os jornalistas, ele, às vezes, está lá querendo publicar aquela matéria e põe lá esse bot e aí aquele termo ali simplesmente para as pessoas comuns, isso fica perdido, a pessoa fica, o que era exatamente o que lhe dizer. Então, muitas vezes, a gente tem o cuidado de falar chance alta de ser automatizado, porque é isso que a gente consegue identificar, a gente não consegue ir muito além. E aí, tem coisas que são automatizadas, por exemplo, tem coisas que a gente consegue programar sem precisar de código nem nada para publicar em determinado momento as postagens e isso, às vezes, pode acabar sendo identificado pela ferramenta. e aí, então, assim, isso não é que é um perfil que está querendo mal, mas ele foi de alguma forma automatizado. Então, a gente tem que se deixar bem claro, a gente tenta em todo relatório que a gente entrega fazer esse recurso. É, também aquele termo que eu falei que a Aníria costuma utilizar bastante, a gente quer aplica bastante como interesse também, que é comportamento inautêntico coordenado. É, por isso aí a gente não se fala agora, tipo, perfil com alta probabilidade de automobilização. exato. Não, em caso, certamente, se é ou não um bot, mas ter ali uma régua com alta probabilidade ou com baixa e, a partir dessa régua, conseguir colocar esses perfis. que é só voltar um pouquinho na pergunta da colônia. Como vocês referem o gênero dos ataques, vocês usaram uma abordagem pléxica de palavras que eles não interminam ou foi uma análise ou classificação manual? Porque acho que o vídeo não dá dado de jeito nenhum. Não, não dá. Não, os ataques é, é porque foram utilizados ali, foi feito um monitoramento das hashtags e essas hashtags podem ser sendo publicadas tanto no esporte que tem quanto é o perfil dessas pessoas, dessas mulheres jornalistas. Então, foi a partir daí que a gente identificou que esses ataques estavam sendo direcionados a elas. Então, por exemplo, quando um perfil entrava um perfil automatizado, entrava no perfil da Maju Coutinho, por exemplo. Ah, assistia uma lista de jornalistas mulheres. Isso, e comentava ali ah, Globolismo, Maju Coutinho, cananã, a gente conseguia identificar a partir de onde ele comentou. Eu acho que eu vou mostrar uma parte prática aqui, eu vou mostrar o GitHub do Pegabot, mostrar como vocês podem executar o Pegabot Lock, mas se tiverem mais dúvidas, fique à vontade para perguntar. tem como acessar também, pega a pontinha que eu sou inscrito para acessar, entrar no site, colocar o link lá para o vídeo. É verdade. A gente pode analisar também o próprio perfil de vocês. o que todo mundo geralmente vai fazer. Geralmente é beber a ação. Existe alguma taxa de falsos positivos, alguma análise de falsos positivos? Sim, o Pegabot está no processo de atualização. Então, esse motor que a gente vem construindo com o professor Crença, ele tem uma taxa de erro de cerca de 20%. A gente vem tentando justamente colocar mais dados para tentar diminuir isso, mas a taxa de erro a princípio é 20%. que a gente tem matemáticas. Tem cientistas de dados, jornalistas, como o Paulo e o Sideral, tem uma equipe também benigno de ser na nesse sentido. Isso é bastante inverso. Deixa eu mostrar aqui para vocês o GitHub, não sei se todos já tiveram contato com o GitHub, mas tem coisas que são mais complexas, tem coisas que são mais simples. Vou mostrar o lote aqui, eu tentei deixar de forma mais simples possível para todo mundo que tiver interesse conseguir fazer e rodar localmente. E aí, vocês poderiam fazer essa análise desde que vocês tenham a lista do render dos usuários. essa lista vocês poderiam obter tanto, a gente tem uma automação que coleta de acordo com o tema que a gente quer, mas se você quer, por exemplo, pegar um usuário, uma postagem, pegar todos os que comentaram ali. Às vezes é pouco, dá para pegar manualmente também e fazer essa listagem. Então, também é possível fazer isso manualmente. Desde que vocês tenham a lista de rendos, é possível executar no Pegabot Loft. Então, o perfil do Pegabot lá no GitHub é esse aqui, é... github.com barra pegabots. E aí, aqui está tudo organizado, separado por repositórios. Então, cada um desses repositórios aqui está um tema específico. A gente tem aqui a API, a gente tem o motor, tem algumas outras coisas aqui que estão aqui no meio que foram do nosso hackathon, que falei que tinha pesquisa, narrativa. E aqui está o Pegabot Loft. Então, vou mostrar para vocês como ele funciona. Basicamente, essa é a interface do GitHub, tá? Aqui tem uma descrição, deixei um readme aqui e a descrição de como executar está nesse contributing.md. Então, aqui está falando, vamos instalar. Eu vou basicamente seguir o que está aqui, porque está bem simples. Você, no caso aqui, eu estou usando o Linux, dá para usar no Mac também. Mas no Windows, eu não fiz o passo a passo aqui ainda, eu posso até montar ele aqui depois. Mas vou mostrar para vocês que é bem simples. Primeiro, a gente pega o que está ali no GitHub, coloca aqui, então eu faço um clone desse repositório, entro na pasta, a pasta se chama lot, que é o Pegabot lot. Tem um passo a passo aqui, isso aqui é só coisa da linguagem de programação, não é necessário exatamente fazer, mas eu vou fazer aqui, porque se eu não fizer isso, é como se eu já tivesse instalado, então não funcionaria exatamente. Vou fazer como se eu estivesse fazendo do zero. Eu crio um ambiente virtual, então eu estou criando um ambiente separado, e aí eu vou acessar esse ambiente virtual. Tem um bar aqui. barra bin, barra, atrate. Certo. Entrei no ambiente virtual, aí agora eu vou instalar tudo que eu preciso para executar essa ferramenta, já está bem aqui nesse arquivo separado, requirements.txt, então usando esse código aqui, esse pip install, vai instalar tudo, eu já estou seguindo o passo a passo que está lá no GitHub, então assim, está bem simples, eu tento deixar o mais simples possível, gente. Aí demora um pouquinho só porque está instalando, depois que instalou, aí tem que fazer uma coisa fora do, fora do, da linha de comando ali, você vai abrir a pasta, onde está instalado, vai entrar nesse example.end aqui, e vai ter que colocar a chave de acesso da API do Ivo, como eu disse, todo mundo pode solicitar essa chave que é a API, mas se você já tiver ou quiser solicitar, você vai preencher aqui com essa chave, então você vai colocar aqui, são várias informações, são quatro informações diferentes, colocar aqui um valor aleatório, depois que você salvar, você vai alterar esse aqui, tudo isso está escrito ali, vocês vão apagar esse example aqui, vai ficar só .end, então esse arquivo ele vai desaparecer, mas ele vai ficar ali como um arquivo de chave, deixa eu só copiar o arquivo de chave correto, porque senão aqui não vai executar, mas basicamente vocês vão fazer aquilo com a chave e ela vai então executar, pronto, já coloquei aqui, aí outra coisa que eu preciso fazer, deixa eu ver que eu já coloquei para instalar, a outra coisa que você precisa fazer é vir dentro dessa pasta dados e colocar o arquivo csd que tenha todos os rendos que você quer analisar, então vou pegar aqui um arquivo que já tem o render e vou colocar aqui, o render não quer, ficou o rarrobo, o rarrobo, vou mostrar, ele é só, é só uma lista dos perfis que eu quero analisar mesmo, o rarrobo foi embora, ficou só para depois, então você tem essa listagem aqui, essa aqui é uma listagem de alguma coleta que a gente fez, mas se você não dá o nome do usuário, é porque tem o nome do... o render do usuário pode mudar, mas é bem, bem raro, o que muda geralmente é o nome, às vezes muda, fica difícil depois identificar, tem como conseguir também o Twitter ID do usuário, acho que esse número é um número que não muda, isso, o único dificultador desse ID é que ele não fica disponível aqui para todo mundo, não é tão fácil, exato, e para o usuário final copiar esse número e colocar o lançado a gente é um pouco mais difícil, então a gente deixa mais a possibilidade para o arrumo, para o render do menu. Foi isso que... As análises que vocês fazem é mais, como dizer, momentânea e essa dificuldade vai fazer dinheiro. Isso, exatamente, por isso que a gente precisa fazer mais ou menos o próximo, né? Sim, isso. Então, é o que a gente estava falando, o nome aqui às vezes costuma mudar mais do que o render, apesar de que também pode mudar o render, né? Aí, depois que vocês colocam esse arquivo aqui, basicamente ele tem que dar handles, underline e o nome que você quiser dar, né? qual é a capacidade de pegar o bot. Ah, então, eu vou falar, eu vou falar isso, ele gasta sempre de dois segundos para fazer a análise, cada análise, então, por hora, você consegue fazer tipo, 900 análises, de 900 perfis. Então, esse é o limite, até mais por causa do limite de acesso da API do Twitter, porque o nosso código em si, ele consegue executar muito mais, só que na hora que a gente passa a solicitação para o Twitter, se a gente excede o limite, ela ouve a perda. Então, a gente já tem um tempinho a mais ali para a gente não exceder esse limite, né? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. E se, você está usando essa análise da história de pré-revisão, pré-revisão do número para verificar que o tempo X perfis ali que são bots, e eu vou fazer uma consulta no meu PegaLot. Eu sou um jornalista, eu vou fazer essa consulta. E se eu quiser, não quiser que esse dado seja aquele, eu mandar um motor para pegar perfis e bloquear essa consulta do técnico. Então, entendi o que você quer dizer. Você fala assim... Eu faço mil consultas e ele vai bloquear a sua chave da API. E aí, outra pessoa vai fazer uma pergunta, esse perfil é um bot, e aí, essa API vai estar bloqueada. Então, no site, assim, fez sentido. No site, você não... Nem se você quisesse, eu acho que você ia conseguir atingir o limite, no sentido assim, colocando no site, já tem o tempo que ele demora para processar e tal. Lá no site, fazendo um por um, você não conseguir atingir esse limite. Agora, se você quiser rodar o watch, você faria essa análise de mil perfis, por exemplo, nesse caso aqui, você estaria rodando com as suas próprias chaves. Então, você ia gastar só do seu. Agora, você também pode pedir a gente para analisar e a gente devolve a informação, claro, mas aí entra na questão que a gente vai saber que você analisou e a que você poderia estar fazendo por sua conta. Mas se você tiver instalado esse lote aqui, você pode executar e você vai ter o seu limite individual. E no caso do chamo-pega-bot, por exemplo, se tiver um ataque ao chamo-pega-bot, que é o nosso bot que responde ali as solicitações. Por exemplo, tiverem mil perfis perguntando para o chamo-pega-bot se é bato ou não. Isso, a gente colocou um limite de tempo, então, tem uma certa quantidade para não estourar realmente esse limite da API. E aí, quando bate esse limite, a resposta automática é, ah, atende novamente daqui a pouco porque o limite foi excedido. Mas foi como o Otávio falou, a gente nunca chegou nesse limite porque não teve esse tipo de cenário catastrófico ainda. e tem outra coisa nisso. Nesse do chamo-pega-bot específico, a gente tem uma outra limitação que a gente tem um limite de coisa que a gente pode postar também. O Twitter limita a gente de coletar e depois de postar. Então, pode ser que o pegabot simplesmente não responda porque ele atingiu o limite de postagens. E aí, você pediu para analisar, ele já cedeu o limite e ele nem vai te responder. Ele vai ficar sem a resposta dele. Tem um botzinho que às vezes vocês conhecem que se chama Gado do Cider. Ele tem um formato ele tem um formato lá que ele consegue controlar isso melhor. Mas a gente não chegou a implementar. Acho até interessante a forma como eles fazem. Eles têm um mecanismo de atraso lá de resposta que ele consegue controlar esse tipo de acesso. Aí é especificamente para o Twitter. Esse cenário que eu te imagino fazer um ataque ao pegabot para que não seja exposto a que está o perfil no bot. A pessoa se derrubar o pegabot. Isso. Porque uma coisa é eu fazer e eu postar os dados e outra coisa é eu expor no Twitter que está o perfil ao pegabot. E eu prefiro o pegabot. Se você for isso, as respostas da eleição eu não vou ter um estado público para pensar uma análise. Sim. E o problema é o que eu quero dar. De fato, esse era um medo de ter muito acesso nessa época da eleição. O mecanismo que a gente fez foi se a gente atinge o limite a gente vai parar até a gente ter o limite de novo. Porque essa era a forma mais simples de implementar. Mas tem formas mais elaboradas que seriam mais interessantes de ser implementada. Mas aí, só para finalizar aqui para vocês verem executando, funciona? Porque depois eu vou falar que eu mostrei só até essa parte aqui não funciona. Basicamente, vocês vão colocar aqui o comando de execução, python.py que é o arquivo que eu quero executar. E depois do arquivo eu coloco qual que é o termo. O termo é justamente o que está aqui depois desse handles underline, que é bots. Então, eu coloco aqui o termo e ele vai executar então aquele arquivo lá. E aí, ele vai retornar. Ele vai postando aqui na tela o que ele acabou de analisar, mas também eu vou mostrar para vocês aqui que na pasta de dados ele cria então três dados de retorno. Ele cria, deixa eu só parar essas edições para vocês poderem ver. Ele cria esse arquivo de resultado. Esse arquivo de resultado ele tem ali o render do usuário, o resultado que o Pegabot deu para ele com a versão do Pegabot. Então, toda vez que a gente atualiza alguma coisinha no Pegabot tem que alterar esse número porque senão as análises anteriores não vão fazer mais sentido. Então, fica assim. Esse é o arquivo principal das respostas, mas a gente também tem esse arquivo aqui. Deixa eu abrir ele. Ele fica todo o histórico de postagens daquele perfil. Esse aqui é o histórico que o Pegabot usou para analisar. Então, aqui fica os dados da postagem. Deixa eu ver. tem ali no meio globalista, intervenção militar e as coisas assim. Vocês já conseguiram ver isso? Ontem você já era de cabarro. Tem muita coisa aqui. Exato. Dá para utilizar os próprios dados para poder treinar o Pegabot. Isso. Então, ficam vários dados aqui. Esses aqui são do histórico ali, dos 100 últimos tweets. e esses aqui são os dados de usuário. Então, também fica listado aqui, né? Características do usuário, ali tem a descrição que ele tem lá, o lugar. Isso aqui é, assim, gente, a gente entra nos perfis, porque de vez em quando a gente faz umas análises manuais justamente para a gente ver se está bom, né? E aí a gente entra nos perfis que a gente não acredita no que a gente está vendo. E a gente, quando a gente vai observando, a princípio até parece uma automação, mas você vê depois que tem um comentário lá, assim, aí tem uma foto do cachorro, mas você fica tipo, gente, essa pessoa está de fato postando isso aqui. É chocante. É chocante. Aquele resultado no outro lado estava a 78, a porcentagem do São Bórdio. Isso. a 78, 60. Isso é a porcentagem. Isso é a porcentagem. No caso desse perfil, o ângel do cachilho 1 já recebeu uma alta probabilidade de São Bórdio, né? A gente considera esse porte com uma alta probabilidade de 70%. Isso é um dado interessante de falar também. Isso também é interessante porque essa linha de corte, ela pode mudar, né? A gente está até conversando sobre isso lá porque a gente está achando que esse novo motor que a gente está construindo está identificando mais do que o motor antigo. Mas a gente está na dúvida se é porque tem mais ou se é porque ele está errando mais também, né? Então, essa linha de corte, ela pode mudar, mas a gente usa até então 70%. se vocês se tiraram conta de que os artes podem ser um valor contemporâneo assim, de muito que eu esteja, sei lá, estou fazendo uma matéria que estou vendo até agora nesse momento, de determinada conta, está parecendo que está utilizando algum concurso. Se eu jogar naquele momento, pode ser que ele está bem diferente de algum outro momento. ou seja, ele vai conseguir detectar naquele momento a probabilidade. Tem que ser um robô naquele, embora ele seja um humano, ali ele está... Está sendo automatizado. Sim, porque a gente sempre coleta os últimos 100 tweets. Então, se nesses últimos 100 ele está com mais cara de automatizado do que em outros 100 anteriores, a gente vai dar a probabilidade maior. é isso que eu tive que apresentar. Sei que essa parte aqui prática é um pouquinho mais técnica, mais difícil, mas a gente está sempre aberto, como eu disse. O ITS faz essa análise desde que vocês façam para a gente o renda dos usuários, a gente está sempre disposto a colaborar. Deixei aqui o e-mail da nossa equipe, é demotec. arroba.itse.ru.org Então, se vocês tiverem em qualquer momento interesse, mesmo com pesquisa mesmo ou como jornalista, algumas coisas que vocês queiram analisar, a gente está sempre aberto para a colaboração. E deixando também o convite para vocês seguirem o Pegabot no Twitter e utilizarem ali as ferramentas que vocês barrarem com o perfil que vocês acham que podem ser automatizados, é só responder esse perfil marcando arroba.pegabot e fazer uma pergunta é bot que a gente responde em poucos instantes com esse bot aí. É difícil eu conseguir essa chave daqui da frente. eles são um pouco chatos, porque você tem que dar uma descrição grande lá, assim, ah, eu quero fazer para qual fim? Mas... Você pode escrever lá e eles, às vezes demoram um pouquinho, mas eles liberam. Eu, quando eu fiz o acesso, assim, geralmente o acesso básico, que é o que vocês precisam para identificar aquilo ali, eles liberam com mais facilidade. quando eu pedi, no mesmo dia, eu acho que liberou. Tem um acesso que é superior, que é acadêmico, que eles são super restritivos. Mas eu acho que... É. O acadêmico, você está vinculado a universidade e tem a TAPO. Sim, você só precisa ter um pergunte pelo meu escolar e... Bom saber... Você responde qual o seu projeto para quem você vai usar, qual o que você vai utilizar. Muito bom saber, eu não sabia. Não sabia, porque lá no teste a gente chegou a tentar e a gente foi barrado várias vezes de conseguir o nível acima. Era assim, então... Ah! Mas quem tinha não perdeu. Ah, então... Não, mas vão saber disso. E é interessante também falar que eles estão... Que o Twitter, mesmo, a própria plataforma, estava em prontamílio de realmente liberar mais dados para pesquisadores, para acadêmicos. Então, eles estavam tentando facilitar, né, esse acesso às chaves da API. Vamos ver como que vai ser. Teoricamente, para comer na ponte. É, os próximos passos aí dessa novela. Não vê qual a liberdade consegue ser. É. Então, existe alguma forma de a gente marcar, dar um feedback para o Pagadópolis, tanto o Twitter, tanto o Twitter, tanto o que tem no site. mas, tanto o Twitter falando, eu, esse perfil é um bom, eu sei disso. E, é um falso positivo, basicamente, é um falso positivo. Por exemplo, o Twitter da Alupédia portuguesa, que eu sei que é automatizado, eu estou em contato com as pessoas que é automatizado, o perfil é automatizado e deu 30%. Aí, eu achei, dentro do Twitter, como falar que é um falso positivo. dentro do Twitter, a gente não tem, mas a resposta que a gente coloca no Twitter, tem também link para o site. Então, a partir do site, se você consegue aprovar ou desaprovar o resultado. E aí, o que acontece quando desaprovar? Eu acho que o melhor caminho não é quando aprovar ou aprovar. Melhor se inscrever mesmo. Sabe por quê? Porque aquele aprovar e desaprovar lá no site, ele está meio deixado de lado. porque é difícil. Uma pessoa que entra lá e aprovar ou desaprovar, o que a gente vai ter de confiança nessa? É muito grande. É. Ela deu dois filhos. É um ser humano. É. Então, por isso, está lá, mas a gente não consegue utilizar de fato o dado, né? Então, assim, seria interessante porque a gente fala assim, responde no próprio tweet. Não dá, porque como é que a gente vai confiar na pessoa que respondeu, né? Seria legal uma DM ou mesmo mandar para a gente, se você souber de mais perfis, se tivesse uma listagem, seria legal a gente receber por e-mail, porque a gente teria mais confiança e conseguir incorporar, entendeu? E você tem que ter uma break-list que é bote, não é bote, então você já sabe que vai ser um servidor. Ah, então, o motor, para a gente construir, a gente precisou construir essa lista. Então, a gente coletou uma quantidade de perfis e aí a gente fez uma parceria com o NCTBD, eles fizeram uma metodologia, analisaram, foram mais de mil perfis que eles analisaram e aí eles, de fato, colocaram lá, sim ou não, para ser automatizado. E aí a gente vem sempre ampliando essa lista, porque ela vai ficar me defasada, né? Mas aí a gente faz essa análise, geralmente em pares, tem feito eu e mais um lá na minha equipe. Um analisa, outro analisa e depois a gente conversa, porque várias a gente entra em conflito. Aí a gente conversa, fala, não, você me convenceu que não é, não, você me convenceu que é. E aí a gente vai meio que construir essa base de forma dinâmica. A gente até, assim, está super aberta agora com a comunidade Pegabot e tentar expandir isso, porque quanto mais dado, melhor. E ali sempre utilizar as características que a gente falou de comportamento inotente, coordenado para poder fazer essa classificação manual também. Nós tentamos distribuir esses handles, os bots e uma outra que eu acho que a gente mencionou a exfotografia e um dicionário, né, de quais são os termos que são mais utilizados por bots. O de distribuir tem que falar com o jurídico primeiro. É, exato. O de distribuir é complicado, porque é uma análise, sempre ela vai ser uma, de cada um, né, a pessoa que olhou aquele perfil que vai saber falar, no caso, a gente não está ali individual, mas as pessoas que olharam aquele perfil vai ser subjetivo, falar que é ou não, alguma coisa ou outra. E ativa. Exato. Então, assim, a disponibilidade dessa lista é difícil. Agora, a auxílio me permite... A auxílio me permite... A auxílio me permite... A auxílio me permite... De termos que são utilizados por bots. Então... Ou de perfis que são altamente por nós. Sim. Isso é interessante, eu não havia pensado que talvez seria interessante extrair, depois que a gente analisou o perfil, extrair quais termos eles falam, né? Acho que a gente nunca fez essa listagem, até porque a gente não tem muito utilizado o texto em si do tweet, porque, como eu comentei, as técnicas em português ainda são limitadas. Mas, de fato, é uma tarefa que seria interessante com base em uma lista já analisada, né? Já falei. a licença desses relatórios, basicamente. Vai a licença desses relatórios. Eu falo, pegando uma lista de handles e devolvo uma lista de handles e a probabilidade do SpiralSense desse relatório que eu receio. Se você tiver executando o Pegabot logic que eu mostrei aqui no local, o código é aberto e você é tudo seu. Aquilo que você executou ali, o resultado, você pode fazer o que você quiser. O relatório que a gente faz do ITS, a gente sempre pede para mencionar o ITS, na matéria, na coisa, porque a gente meio que participou do processo efetivamente, né? Agora, se você tiver... Não tem uma licença específica. Se você for utilizar a ferramenta que está ali no site, está aberta para você. Certo? Acho que é isso, então, gente. Se não tiverem mais dúvidas, eu poderia ter... É isso. No futuro, vocês vão testar o seu modelado para tentar melhorar a curaçidade? O que vocês vão ver? Acho que o principal ponto que vem atrapalhando a gente é o tamanho da nossa base. Então, a gente vem tentando ampliar ela justamente nessa análise manual, né? Então, a tendência é que essa curaça melhore. e a outra coisa que a gente vem fazendo também é tentar incorporar outros dados. Então, assim, esses dois trabalhos estão sendo feitos nesse exato momento para a gente tentar melhorar ali. Acho que, assim, a gente tem tentado observar se tem outros caminhos, mas esses dois parecem que vão surtir maior efeito no ponto de prazo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.